Entre tu e ela Não sei quem vou escolher Qual é a mais bela Tu me deixas sem saber Entre tu e ela Tu e ela Tu e ela Entre tu e ela Eu fico sem saber Eu não sei Nunca me senti confuso assim Baby eu tentei Mas no fundo não consegui resistir Tantos dramas e cenas Discussões, problemas Brigamos por coisas pequenas Agora vens com esse jogo Para me deixar bem louco Mas já não me pegas nesse esquema Pois eu tenho outro alguém Disposto a conquistar o que perdeste Também tenho o que tu tens E pronto a dar o que tu não deixes Quando penso que já nada faz sentido E que eu já não vou ficar mais contigo Não, não Sempre que apareces eu fico sem saber Entre tu e ela Não sei quem vou escolher Qual é a mais bela Tu me deixas sem saber Entre tu e ela Tu e ela Tu e ela Entre tu e ela Eu fico sem saber Eu fico sem saber Brincaste com o meu coração Não me deste valor E agora que me perdeste Queres me dar amor Desculpa mas não aceito Tenho outra em mente Muito diferente A ti Tenho meu mundo ao contrário Problemas são vários Eu não consigo te assumir E então Entre tu e ela Não sei quem vou escolher Qual é a mais bela Tu me deixas sem saber Entre tu e ela Tu e ela Entre tu e ela Eu fico sem saber Engagem contra pros e contras Na vida das duas Eu já falei contigo Mas na via das dúvidas Mexe na minha mala A pensar que é a tua Paixão a tua E eu esqueço quando te vejo nua Tanta coisa que eu te disse E que eu te prometi Mas agora eu vejo que as coisas Já não são assim Eu senti, já não sinto Eu menti, já não minto agora Eu já nem sei se quer voltar a estar contigo Quando digo que continuas presente Parece-se o meu relógio Só controlas o meu tempo Estou fardo deste momento Cansado do meu presente Digo que vou embora Mas depois eu volto sempre Achas que das a volta E vens solta com abraços Langeiro e sexy Esperas o primeiro passo Mas isso hoje e para amanhã Vai se tornar um fracasso Porque existe um outro alguém A conquistar o teu espaço Entre tu e ela Não sei quem vou escolher Qual é a mais bela Tu me deixas sem saber Entre tu e ela Tu e ela Tu e ela Entre tu e ela Eu fico sem saber Entre tu e ela Eu fico sem saber Eu fico sem saber